Um vídeo enviado para o WhatsApp do programa Agora mostra a farra em uma cela da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nas imagens os presos aparecem ouvindo som alto, assistindo TV, até bebendo álcool. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que o vídeo foi filmado quando a unidade estava sob responsabilidade da direção anterior. No dia 22 de abril, uma revista dentro da cadeia causou a exoneração do então diretor José Lázaro Bezerra. Os cinco presos vão ser avaliados pelo Conselho Disciplinar e vão cumprir 30 dias de isolamento, pelo menos é o que diz a Secretaria. 15 dinamites e drogas foram apreendidas em um sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Os explosivos foram levados até a Delegacia Geral, o que causou até um assustamento entre os funcionários. Como procedimento padrão, o grupo de manejo de artefatos e explosivos, o Marte, foi acionado. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Como você falou, Marcela, foi isso mesmo que aconteceu. Logo depois da operação, os explosivos foram removidos aqui para a sede da Delegacia Geral, onde a gente está, e aí foram depositados na área do pátio. O problema é que no mesmo pátio funciona o restaurante da Delegacia Geral. O que aconteceu? Vazou a informação de que esses explosivos estariam ali e parte dos servidores ficou apavorada. Aí você já sabe o que pode ter acontecido depois. Pois bem, foi exatamente isso. O Delegado Geral suspendeu o expediente por volta de uma hora da tarde, todo mundo foi liberado. Parte dos servidores acabou saindo mais cedo, foi para casa, e aí foi acionado o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da Polícia Militar para fazer a remoção desses explosivos. Eles foram removidos e até por volta de 3 horas, 3 e meia da tarde, foram levados aqui para perto mesmo, para uma área na Avenida do Samba, uma área aberta, onde o Marte fez a desativação desses explosivos de uma maneira mais segura. O que a polícia quer saber agora? Qual é a origem desse explosivo? Ao todo, são 15 bananas de dinamite, como você falou, encontrados em uma operação realizada pelo DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, e o DENARC, que faz também a repressão ao narcotráfico, em uma área de sítio no ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da rodovia BR-174. Causou pânico, mas situação já está controlada. Direto aqui da zona centro-oeste da capital, com as imagens de Márcio Souza, essas são as nossas informações. Marcela, volto com você. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo lá da Delegacia-Geral ADG. A sensação de insegurança para quem precisa de transporte coletivo todos os dias virou rotina. O número de assaltos nos ônibus aumentou. São registrados em média três por dia, a maioria na zona norte e também no centro da capital. O caminho até a parada de ônibus é um momento de aflição para muita gente. A gente sempre está atento, se sentir seguro, eu confesso que não. Então a gente tem que estar sempre atento para o que possa ocorrer. Se a gente não for embora para casa, depois que a gente sai da faculdade com algum amigo, a gente fica meio inseguro. Aí a gente olha uma pessoa de longe, já fica meio suspeito e tudo mais. Dona Sueli precisa andar com o neto por esta passarela na avenida Torquato Tapajós. Ela reclama da falta de iluminação no local. Iluminação, só iluminação, eu acho. Acho que até que ela está boa. Agora está muito escuro, né? A noite, a noite precisa de uma iluminação melhor. Isso se repete nas paradas de ônibus. Quem precisa esperar pelo coletivo neste ponto, na avenida Lores Cordovil, no Alvorada, a aflição é certa. O local também é escuro. O cidadão chega, ele te aborda. Se você estiver com o aparelho celular, ou até mesmo você mexendo na bolsa, ele passa e leva. Pum, já foi. E aí você não pode fazer nada, porque se você chama a atenção, ninguém se mete. Você vê a parada cheia, mas ninguém se mete, entendeu? Mesmo dentro dos coletivos, a sensação continua. As ocorrências são mais comuns na Zona Norte e no centro da capital. Para tentar diminuir esses números, a Polícia Militar montou a Operação Catraca. Por meio de denúncias, ônibus são parados e passageiros são revistados. A gente ainda nota a precariedade da iluminação em alguns pontos, mas uma preocupação por parte do usuário, por parte do passageiro. Então a população tem que ter uma preocupação maior, não conduzir objeto, portando objeto, que possa servir de interesse por parte do meliante. Isso daí é uma preocupação nossa de repassar para a população. A operação será feita de modo itinerante em todas as zonas da capital. E a Secretaria de Segurança Pública vai reforçar o policiamento como operação para combater esse aumento de assaltos a ônibus aqui na capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a estratégia para reduzir o número de assaltos a ônibus é aumentar o policiamento e as fiscalizações em áreas onde o crime é mais comum. Nós pretendemos entregar mais 20 viaturas até sexta-feira e mais 100 viaturas até o final da semana que vem. E continuar entregando viaturas para o patrulhamento extensivo. Essa, eu acho que é a principal estratégia para esse tipo de crime. Até 600 policiais militares devem atuar nas operações em todas as zonas da cidade. Nós intensificamos agora o modal junto ao transporte coletivo, realizando barreiras em determinados pontos que foram verificados conforme a mancha criminal, analisada pelas ocorrências de dados anteriores, esse fato foi já referenciado, verificado e as barreiras serão montadas nesses pontos. De acordo com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus, só nos primeiros meses deste ano foram registrados em média três assaltos a ônibus todo dia. Durante a reunião para tratar da segurança aos passageiros do transporte coletivo, a SSP ainda apresentou a unidade móvel de comando e controle que deve ser usada na região de fronteira. Três veículos vão reforçar as ações de segurança em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Boca do Acre. Daqui a pouco, o Consulado de Portugal em Manaus é furtado e ainda projeto incentiva a piscicultura em Quari com a distribuição de alevinos. Até já, já!